Uma semana importante para a maior atividade econômica do município de Aurora. Já que é a semana do agricultor, nada mais justo do que receber mais um insumo importante para o setor agrícola. O senador Dário Berga destinou, com a emenda parlamentar, mais um trator, mais uma máquina para ampliar a nossa frota municipal. Então a gente recebeu com grande satisfação e vai ser muito útil a nossos agricultores, onde a gente já é o segundo trator que a Secretaria de Agricultura adquire para melhor atender nossos agricultores, porque a nossa agricultura realmente estava precisando. Então a gente só tem a agradecer ao senador, agradecer ao prefeito Xandão que não me deu esforços, empenho para que isso acontecesse, mais uma máquina nova para o nosso município para atender a nossa população de Aurora. Mais uma forma de auxiliar os agricultores que não têm condições de adquirir novos equipamentos, mas não deixam a economia do município parar. Sempre melhorando a nossa frota do nosso município, mais uma aquisição junto ao nosso senador Dário Berga. Estivemos em Florianópolis aí o secretário Almir Serafim, secretário da Agricultura, lá na Agricultura do Estado, recebendo esse grande trator. Isso aqui é uma importância muito grande dos nossos agricultores. A gente sabe da dificuldade do agricultor, do pequeno agricultor, da agricultura familiar, que tem muita gente que não tem condições de comprar um trator. E o município hoje tem tratores novos para estar favorecendo esse serviço de fazer murchão de fumo, de picar uma terra, de subsolar. Então a gente sabe do que está falando e o que está fazendo. Está aqui mais um resultado que se correr atrás do dinheiro, o Estado tem dinheiro, o Brasil tem dinheiro, tem que correr atrás e buscar. Prefeito na cadeira não consegue financeiro nenhum. E o nosso município está crescendo muito por causa da minha vontade de trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Música